Caminhar, correr, pedalar, muita gente está aproveitando o horário de verão para praticar esportes ao ar livre. Mas antes de qualquer exercício físico, é necessário tomar alguns cuidados, como por exemplo, ser avaliado por um médico e por um profissional de educação física. Se você for fazer uma atividade física, de uma caminhada, de um pedal, se for algo muito leve, um alongamento simples. Agora, se for uma atividade que você vai começar a fazer um treinamento focando num treinamento para uma corrida, ou para uma pedalada de longa distância, ou alguma atividade intensa, aí ela requer uma preparação além do alongamento, um fortalecimento muscular, uma estabilização articular, uma mobilização articular, enfim. Aí cabe a gente que é profissional de educação física avaliar cada caso. Segundo especialistas, a luz do dia estimula a prática de atividades físicas ao ar livre. Para se ter uma ideia, aqui na linha vermelha, no bairro Três Barras, o número de pessoas adeptas, a caminhada, a corrida, aumentou consideravelmente. É um horário melhor para você sair de casa e te dar mais coragem para você vir fazer esse físico ali, que você fica com a cabeça mais arejada. É bom, é bom. A gente trabalha o dia inteiro, né? É cinco e meia, sem oportunidade, a gente faz uma caminhadinha, né? É bom. Quando o pessoal sai do trabalho, após as seis horas, ainda está dia, né? Então o nível de segurança aumenta, a sensação de segurança aumenta e as pessoas têm mais vontade de praticar atividade ao ar livre. Lá vem seu Roberval. Passos firmes, concentrado. Ele não abre mão de sua caminhada, mas não gosta do horário de verão não, viu? Péssimo. Eu gostaria que fosse no horário de Deus, na sua selva de Jesus Cristo, porque esse horário dos homens, nesse horário que é muito quente para a caminhada. Então acaba não te estimulando? De forma alguma. Mesmo com todo esse estímulo para praticar atividades ao ar livre, com esses exemplos de forças de vontade, energia e dedicação à estética e à saúde, o educador físico alerta os famosos atletas de verão. Evitar momentos de sol muito intenso, porque há um nível de desidratação muito grande, nível de queimadura sobre a pele, enfim, aumento da temperatura corporal, né? Durante atividade física. Então buscar horários onde o sol esteja mais a menos. Ou logo no início da manhã, ou no final da tarde, por exemplo, nesse horário, seria um bom horário para fazer atividade física. Obrigado.